Sei muitas vezes não é fácil atravessar certa situação Mas é preciso entender o mundo tem a visão Filho, nunca te abandonei, sim, do teu lado eu estou Filho, eu sou o seu Deus, sou o seu Senhor Filho, pode contar comigo, não precisa mais chorar Ou por um fim, nesta situação, pode acreditar Neste momento de dor, eu vim ajudar você Eu mudo a sua história, hoje eu vim te socorrer Não desanime não, sou o seu Deus e vou te ajudar A calma, a tempestade, a fúria do mar Esta situação não posso resolver Não chores mais assim, sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor Sinta abraçado com o meu amor A grande desafio posso tudo fazer Sei muitas vezes não é fácil Atravessar certa situação Mas é preciso entender o mundo tem a visão Filho, nunca te abandonei, sim, do teu lado eu estou Filho, eu sou o seu Deus, sou o seu Senhor Filho, eu sou o Senhor Filho, pode contar comigo, não precisa mais chorar Ou por um fim, nesta situação, pode acreditar E neste momento de dor, eu vim ajudar você Eu mudo a sua história, hoje eu vim te socorrer E os desanimos não, sou seu Deus e vou te ajudar A calma, a tempestade, a fúria do mar Esta situação eu posso resolver Não chores mais assim, sou seu Deus, eu sou o seu Senhor Sinta abraçado com o meu amor Acredita, filho, posso tudo fazer Acredita, filho, posso tudo fazer Acredita, filho, eu posso tudo fazer Não desanime, não Aleluia! É isso! Há muitas almas pra ganhar Há muitos preços pra libertar Há muitos leitos pra visitar Há muitos campos pra pregar O mundo está se andando Pessoas estão sofrendo Há muitas almas gritando O que estamos fazendo Precisamos entender a mensagem da cruz Há muitos sofrimentos Assumeu Jesus Morreu naquela cruz pra dar vida ao pecador Prega a dor Prega a dor da última hora Não pregue rosas Mas pregue a mensagem da cruz Jesus está lutando E quero usar você Prega a dor Não se cansa Não se cansa de dizer Que Jesus está lutando Que a reba também Foi pra isso Que escolheu você O mundo está assombrando Pessoas estão sofrendo Pessoas estão sofrendo Há muitas almas gritando O que estamos fazendo Precisamos entender a mensagem da cruz Dor e sofrimento Dor e sofrimento Assumeu Jesus Morreu naquela cruz pra dar vida ao pecador Prega a dor da última hora Não pregue rosas Mas pregue a mensagem da cruz Jesus está lutando E quero usar você Prega a dor Prega a dor Não se cansa De dizer Que Jesus está lutando E arrepender Foi pra isso Ele escolheu você Foi pra isso Ele escolheu você Prega a dor da última hora Pode fazer o seu agradecimento na fala Pode fazer o seu agradecimento Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes E cada um, cada presença é muito importante para mim Tanto é que nós viemos de Curitiba pra cá Para simplesmente comemorar um aniversário Mas não é só um aniversário Porque está todo mundo reunido Está todo mundo convivendo Quero agradecer a Deus pela vida de cada um A vida de quem preparou a festa De quem preparou o vestido Quem preparou a madrugada Quem preparou tudo Eu quero agradecer a Deus que Deus possa contribuir mil vezes mais Que Deus possa dar em dobro Muito mais a vocês Amém? Amém E que eu tenho a certeza que vocês irão sair Deste lugar Desta festa Vocês não entraram Só simplesmente para comemorar Mas simplesmente também Para ouvir a palavra de Deus Então eu tenho a certeza que Deus falou com cada um de nós Eu estou muito feliz de estar aqui presente com todos E que Deus abençoe a vida de cada um E um beijão da dupla João Marcos e Maria Eduarda E você João quer falar alguma coisa para a morte? Eu quero agradecer a vida de cada um que está aqui Agradeço a Deus pela vida da Maria Eduarda Que é minha irmã desde sempre Até vim com ela Eu tenho mais vida com você do que você comigo Mas eu agradeço muito a Deus pela vida da minha irmã Que tem sempre me ajudado em qualquer coisa Em qualquer situação Ela sempre me ajuda E este ano de vida Eu quero agradecer a Deus por dar para ela mais um ano de vida Com saúde, com vida e com alegria Agradeço a Deus por cada um que está aqui Por cada vida que está aqui Porque todos aqui podem estar reunidos Toda minha família pode estar reunida Agradeço a todos e um beijão da dupla João Marcos e Maria Eduarda